Tudo bom pessoal? Bem-vindos de volta ao canal Patriota Armado. Hoje nós estamos aqui no Rancho Boa Vida em Fort Myers. Nós viemos testar uma série de armamentos aqui com aproximadamente quinhentos, seiscentos tiros cada um para que a gente pudesse fazer esse review com bastante qualidade. Olha pessoal, para quem ficar com saudade da roça do Brasil, aqui nos Estados Unidos tem roça também. Olha a lenha, o almoço e hoje a gente tem aqui a Arex Delta M da DFA Defensa do Brasil, Glock 19X, paixão do Gustavo, Glock 19, outra paixão e a Glock 45. Hoje nós colocamos a Arex contra as melhores Glocks do mercado e vamos ver como é que ela se saiu. DFA Defensa, Arex. DFA Defensa, Arex. nós estamos aqui no posicionamento que estamos aqui no clube de tiro deve estar fazendo uns 52 graus mais ou menos acabou de chover um pouquinho agora vai ficar com 90% de umidade então além de testar nossa capacidade aqui as armas também foram bem testadas hoje é o que a gente não faz para vocês tá vendo pois é ó então primeiramente todas as armas estão seguras segundo é vamos lá porque que eu a gente decidiu trazer essas armas e compararem elas porque capacidade de munição tamanho e a a versatilidade delas então a gente decidiu colocar a arex contra as glocks é porque primeiramente a glock 19x ela vem com um magazine 17 tudo bem que ela tem um magazine maior mas o que você vai carregar nela é o de 17 então o que a gente fez a gente teve que comparar ela porque é o é a arma mais aproximada de tamanho que a gente conseguiu encontrar então assim pessoal voltando a arex é lógico a glock é uma uma fantástica é o gustavo é muito fã eu tô aprendendo a gostar agora eu ainda prefiro que ele que em relação a glock não vai bater mas é foi como o gustavo disso a gente ainda vai estressar muito arex porque é uma arma que tem disponível no brasil e e também aqui nos estados unidos é muito mal trabalhada muito mal trabalhar na verdade a gente foi atrás da arex porque a gente sabia que no brasil tem essa disponibilidade então a gente vai testar a arex contra taurus a gente vai testar a arex contra glock a gente vai testar a arex contra kennings é depois a gente vai fazer glock com contra a gente vai fazer uma só de glock eu vou ter que fazer arex contra a 43x porque eu acho que a outra que a que compete com ela porque ela ela bem no meio literalmente ela no meio que que você acha da arex em relação a smith weston a aquela maior não a não a não a pequena é aquela que você tem que é uma média ali eu tenho a geração então mas não é mais ou menos compatível não é muito pulsar ela ela é bem maior não em capacidade a capacidade é é que aqui nos estados unidos pessoal a gente só encontrou arex em no brasil a gente vai ver se a gente consegue outras para fazer o comparativo com as com as maiores né com as falsagens é porque agora a gente está porque a arex em é exatamente isso ela tá no meio é me de meio na nem mínimo não é meio meio da rua ela tá entre entre uma 19x ela consegue ser quase uma 19x ela consegue ser quase uma 19 e ela tá mais puxada para 43 tá então a gente eu vou agora a gente vai tirar 43 versus arex pra e aí a gente vai falar o que que a gente acha da qual diferença que a gente achou entre uma e a outra as vantagens e desvantagens tá mas é aquilo vou repetir mais uma vez metade do preço qualidade é boa não tô vendo nada vejo nada de errado nisso e desvantagem é uma desvantagem por enquanto mas é aquilo eu vou ver como que ela se comporta ainda dá para ver aqui ó nós estamos sentando o tiro nela olha o barrel como é que já tá bem né então mas tem mais uns 40 mil tiros para ela chegar onde a gente quer e aí 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 o pessoal bem-vindo de volta ao canal patriota armado hoje nós estamos aqui de volta ao nosso QG e vamos fazer umas últimas considerações sobre os testes que nós fizemos ontem com a Rx a Glock 19 e a 19x ok Gustavo vamos lá se quiser apresentar então antes de nada com todas todas carregadas todas a munição que vocês estão vendo aqui essas munições chamam de snap cap elas são de polímero por dentro tá e não tem pólvora não tem pólvora tá é simplesmente pra teste de arma Para ver se o firing pin está funcionando Ou para ver se a arma está ejetando a munição Então, só elas que tem aqui São todas essas de amarelo em cima Mais por motivos educacionais Isso mesmo Só para a gente... São de treino, munição de treino Ok, aqui a gente tem um exemplo de quantas munições Cabe nessas armas, tá? Essa aqui no caso, a gente está com... Ela cabe 15 mais 1 Então, seria por isso que a gente colocou a 19 aqui Nós vamos compará-las, tá? E também ela cabe a 17 Que é a mesma coisa que a 19x cabe, tá? 17 mais 1 Mais 1, exato Então, vamos lá? Temos aqui um de 17 E temos aqui um de 17 Vamos comparar primeiro com a 19x Tá? A 19x, vamos lá 7 E arex com 17 Então, vocês podem ver aí que é a exata altura A arex consegue ser um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho mais baixo É Na parte de trás, tá? Pega a régua Só para vocês terem ideia Daria... Meio centímetro Meio centímetro Meio centímetro 25% Então, pouquíssima diferença, tá? Mas você vê que ela é o mesmo... Praticamente o mesmo shape, tá? A única maior diferença mesmo É o peso, né? Ontem estava aqui 100 gramas a diferença 100 gramas a diferença Então, 100 gramas a diferença A arex fica mais leve 100 gramas Eu acho que se isso... Por exemplo, se você está carregando a arma o dia inteiro Com policial, com segurança Faz uma diferença 100 gramas, né? Você pode carregar mais munição Alguma coisa assim Também ela fica... Por ela ser um pouquinho mais fina Também ela ficou um pouco melhor Se você dá para ver aí Nós vamos também compará-la com a G3, tá? Mas é no próximo vídeo Aí ficam atentos aí para a G3 contra a arex Já aqui nós temos a 19 Então, quando ela está com o Magazine Flush Ela vai ficar à mesma altura da 19, tá? Vamos tirar a 90 Max Olha lá Mesma exata altura da 19, que é a 19 Então, quer dizer É uma arma que eu venho cada vez mais Apreciando Eu estou aprendendo a apreciá-la mais e mais Porque, obviamente, eles fizeram muitas coisas boas Por exemplo, a Glock Ela tem o Picatinny Rail aqui Que, às vezes, fica... Dependendo da luz que a gente compra Fica um pouco difícil de encaixar E aí ela fica um pouco para frente também Não sei se você está vendo que fica esse gap aqui, né? Esse buraco aqui Já na arex, vamos ver como é que ela fica Na arex eu posso escolher ela Tem três espaços Então, se eu quiser colocar no mais perto Ou se eu quiser colocar no mais longe Tanto faz Tá? Eu escuro Fica uma coisinha mais rápida E também eles são maiores Então... É, e dá uma variedade maior de luzes, né? Que você pode... É, você pode colocar vários outros tipos de luzes, né? Então, quer dizer, é uma... É uma pistola que está cada vez mais surpreendendo A gente já está em mil tiros com ela Nenhuma falha até agora Nenhuma falha até agora Continua indo forte Firme forte A única coisa... É, onde a gente sentiu Que a Glock tem uma... A sensação que a velocidade dela é maior, né? Que a gente também vai medir isso Nós vamos medir isso A gente vai ter... Eu ordenei agora Eu pedi um medidor de munição De velocidade de munição Então, fiquem atentos aos próximos episódios Que a gente vai colocar ela A Arex contra a Glock A Arex contra várias outras armas Inclusive a Glock contra a geração 3 Contra a geração 5 Para ver se faz diferença Na velocidade da munição Porque o thread do cano Faz uma baita de uma diferença Na velocidade de munição Só que a gente quer fazer o teste nós mesmos Para ver qual a diferença E se faz diferença Até agora, por enquanto É aquilo que eu falei Não tem muita diferença A não ser a largura A não ser o valor Que está quase a metade do preço E... Para mim é uma arma E é uma arma bonita É uma arma bonita É uma arma bonita Você coloca ela do lado da 19X Ou do lado da 19 Você não deixa nada a desejar Só fazendo uma rápida, rápida comparação Entre a 19 e a 19X É isso aqui que é a diferença É que a 19X você pode colocar um backstrap maior Para a mão maior A 19 geração 3 já não tinha isso Tá E ela é meio que lisa aqui do lado Então é o grip que diferencia Uma coisa também que eu gostaria de apontar aqui É que esse grip aqui Eles colocaram um... Ficou bem áspero Tá Então eu peguei uma lixa e lixei Tá E com isso eu dei para ver também Deu para ver que o polímero dessa arma é muito bom Porque eu peguei e lixei também a Taurus E ficou uma coisa meio feia Mais esbranquiçada, né? É, parece que tipo... É, eu reparei Então eu acho que o polímero dessa arma aqui É tão bom quanto a da Glock Tá, então isso eu acho que um ponto bem... Um dia pode fazer um teste para pintar Vamos ver se o polímero não aguenta Como você acha? É, pode ser Eu vou pintar essa arma também Eventualmente igual eu pintei essa daqui Eu vou pintar essa aqui Eu vou colocar outra cor Tá Inclusive se vocês quiserem ver uma cor É... Diferente aí é só falar que a gente Coloca nela, tá bom? Eu... Eu gosto de fazer isso Então Eu vou fazer eventualmente Eu vou chegar... Primeiro eu vou terminar de fazer os testes nela Porque eu vou desmontar ela completamente Então Eu não quero misturar Um erro humano com um erro da fábrica Tá, então por isso que eu ainda não fiz Mas lixar aqui eu já lixei Porque pra mim Onde eu preciso que ela seja áspera É aqui E aqui Eu não preciso dos lados Tá Até porque eu sou um pouquinho gordinho Aí ela fica raspando Eu não gosto de usar... Em resumo A função é estressar a arma A um ponto que Dificilmente no Brasil Isso é possível É pelo custo da munição Mas também É... Espelhar esse equipamento No dia a dia No dia a dia Colocar ela O Gustavo usa diariamente Então ele porta Ele sai com ela É... É... A gente vai falar muito da legislação americana E a gente precisa contar muito com a colaboração de vocês Pra fazer essa correlação Mas existem alguns aspectos importantes Que são universais Então a gente vai falar sobre isso Então A... A... O que a gente vem sentindo com a Arex Em relação a Glock A gente colocou ela Realmente à prova Que é uma arma extremamente confiável Confortável Pra porte velado A gente só tem a Arex M Ela também tem outros tamanhos E principalmente É... É uma arma que Garante a sua segurança Né? Então... É... Porque Um dos pontos aqui Que eu... Que eu faço Ah... Eu Eu carrego Ah... Eu tô carregando a Arex E tô praticando Tô tentando ver se ela dá pane Por quê? Ah... Na hora que você tá carregando Ela lá fora Eu carrego só uma arma Tá? Geralmente Às vezes eu carrego duas Mas em geral É uma arma só Então Ah... Com um magazine a mais Então ela é perfeita Ela vem com de 15 Ela fica menorzinha Eu carrego 17 no bolso Ah... Se ela der pane Eu preciso de arrumar essa arma O mais rápido possível Tá? No caso Da... Da pane Se eu... Se eu precisar Porventura Eu vier a precisar De utilizá-la É... Então por isso Que eu pratico Tanto com a arma Que eu vou carregar Tá? Por isso que eu coloco Tantas... Tantos tiros nela Porque eu realmente Eu tô buscando Ela... Ela dá algum tipo De pane Pra eu poder trabalhar Nela Ah... Eu... Ah... Se no futuro O Arex Puder fazer uma dessa Em 22 Seria ótimo Excelente Porque essa daqui Não tá dando pane Nenhuma Então eu preciso Que ela dê pane Pra praticar É... É... A gente... O pessoal aí Dá poucos tiros Que é uma munição Cara Né? E... Então Muito cara Muito, muito cara E até tem uma dúvida Rapidinha aqui Pessoal Quem tem acesso A Arex no Brasil E outros modelos Eu queria saber Se o Magazine De uma Funciona em todos Os modelos Tá? Porque... Sim Funciona em todos Você já sabe? Ah, então tá Só... Só a... Claro que a... Tem uma que é maior Então Se não me engano Ela cabe sim Ah, tá Então tá respondido Mas... É... Então É isso aí, gente Maravilha Tá? Ah, então Só mais um ponto Pra acabar Ah, por que que eu gosto De portar tanto A geração 3 Versus a geração 4 Ou 5 É porque aqui do lado Ela é lisa Então ela fica Muito confortável Pra porte velado Contra o corpo O dia inteiro Não tem problema Foi por isso que eu Meti a lixa nela aqui Pra ela ficar mais confortável Tá? Então Esse é um dos pontos Que eu queria dar aí Tá? Alguns poucos estados Dos Estados Unidos Você tem um porte constitucional Né? Que você pode usar ela fora Pra fora também Né? É Você carrega como você quiser Ahm Vai depender Vai de estado pra estado Tem estado que você vai Poder carregar Pra fora Tem estado que Você só pode carregar Pra dentro Com o porte Então Velado Você tem que ter o porte Não velado Ela tem que estar Pra fora Tá? Então É uma coisa assim Que É de cada estado Isso pessoal Assim Quem tem Arma aqui nos Estados Unidos E tem o porte Toda vez que faz Uma viagem É muito importante Você verificar Quais são as legislações De cada estado Porque o porte da Flórida Ele não funciona Em todos os Estados Unidos Então tem algumas restrições Então isso é Muito importante É Dos 50 Em 33 Tá bom? Maravilha pessoal Mais uma vez Muito obrigado Deixe seus comentários Críticas Um pouquinho só É E sugestões Que nós estamos aqui Pra atendê-los Da melhor forma possível Muito obrigado Um abraço Obrigado